E aí, como é que tá? Tudo joia? Vamos dar uma volta comigo aqui pela Promocenter? Ah, tem alguma coisa diferente por aqui, né? Pois é, a Promocenter tá vazia sim, não porque os lojistas correram. Aliás, muito pelo contrário, os lojistas vão correr pra cá pra segurar o seu ponto comercial quando ficarem sabendo da novidade que eu vou contar. Mas antes eu vou contar uma história pra você. A Promocenter já é uma empresa super sólida no mercado, é uma das maiores montadoras de estandes, de feiras na América Latina. Tem uma oficina própria que monta os estandes. Em 89, ela trouxe aquelas ideias dos outlets dos Estados Unidos aqui pro Brasil. Ou seja, num ponto só, num galpão, ou então num espaço grande, montar vários estandes onde as pessoas colocam seus produtos diretamente na fábrica, vendem diretamente pro consumidor com preços bons. Montou a Promocenter na Avenida Paulista, que foi um estouro, um sucesso. Montou também na Rua Augusta e tal, e montou essa aqui no Paraíso. Agora, mais uma vez, a Promocenter vai inovar. Vai criar uma ideia nova pra você poder vender mais, você que é comerciante, e pagar menos no seu ponto comercial. Aqui, a Promocenter Paraíso é um ponto comercial muito bom, porque fica perto do Metrô Paraíso, perto da Avenida Paulista, não preciso falar mais nada, né? Promocenter Paraíso, fica ligado, que eu já vou te contar a ideia. Você que é comerciante, quer gastar pouco com o lugar pra poder vender, fica ligado. Anota aí, Rua Cubatão 283, Abílio Soares 245, os dois endereços. O telefone é 889-8999, próximo ao Metrô Paraíso. Guarda esse telefone que você vai precisar dele. Eu já volto já já da Promocenter.